E aí, Nação Celeste! Bora que bora aqui no canal para mais um vídeo. E nesse vídeo, eu quero trazer pra vocês uma coisa que pra mim foi muito inusitada, tá? Que aconteceu lá no Instagram do Rafael Cabral, nosso goleiro, nosso arqueiro. E me surpreendeu demais, ao ponto de eu estar fazendo um vídeo aqui com vocês. Bom, Rafael Cabral recebeu aí, em uma postagem recente, uma enxurrada de críticas, nação. Real. Algumas bem pesadas, outras no ponto certo, outras mais moderadas. Mas o fato é que ele recebeu uma enxurrada de críticas. E ele respondeu várias. E a resposta dele foi surreal. Vídeo curto, rápido e compacto, só pra gente poder abordar esse assunto com vocês. Bora que bora pra mais uma capa. Tá aí, Nação. Rafael Cabral sofre críticas no Instagram e responde de forma surreal. Pra mim é surreal, Nação. Pra mim é inacreditável as respostas do Rafael. Eu não consigo acreditar. Mas enfim, vou trazer pra vocês. Quero que vocês comentem. Dê a visão de vocês sobre o desempenho do Rafael Cabral até aqui. E falam, né? Se as críticas realmente estão sendo exageradas. Estão no ponto certo. Enfim, exponha a visão de vocês sobre esse assunto. Beleza? Bora então aqui para esses comentários. Eu só peço seu like. Deixa o joinha aí, por favor. Ajuda demais, sério. Você não vai gastar nem 5 segundos. E vai ajudar demais aqui o canal. Peço pra que você também comente, né? Como eu já pedi agora há pouco. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos lá, China. Vídeo bem rápido, ó. Vamos lá. Vou trazer aqui alguns, tá? Apenas alguns. Algumas das respostas sobre várias críticas que o Rafael Cabral sofreu. Vamos lá, ó. Eu não vou ler o nome das pessoas, tá? Dos perfis. Só vou ler aqui as mensagens. Achei bacana deixar os comentários ativados e respondendo as críticas. Muito bom ver isso. Aí o Rafael Cabral, né? Comentando que me faz melhor de verdade. Nunca serei perfeito, mas vou dar a vida. Essa resposta do Abner aqui é justamente a reação que eu tive sobre isso, né? Sobre as respostas que o Cabral estava dando às críticas. Essa do Abner é apenas, basicamente, né? Uma visão sobre essa reação do Cabral que é inesperada. Mais uma. Você é bom, mas pode dar uma melhorada. Denev está aí. Daqui a pouco, brasão, que ao meu ver, é melhor. Então aproveita que está tendo a oportunidade de sair na frente e firma o corpo. Está desatento e pesado. Cara, o Rafael Cabral respondeu. Obrigado pela opinião, irmão. De verdade. Mano, é muito surreal isso. Eu não estou acostumado a ver isso. Se você conhece algum jogador que sofre uma enxurrada de críticas e responde de forma educada, de forma, assim, sabe? Que você olha e não é de deboche. É realmente uma resposta, sabe, plausível ali para a situação. Cita aí nos comentários, porque eu não me lembro. Mais uma. Só de você ler as críticas e entender o desejo do torcedor e ser dispor a melhorar já mostra a sua humildade e merecimento de estar no Cruzeiro. É preciso melhorar em alguns aspectos, sim. Mas acreditamos no seu potencial. Rafael comenta. Minha posição é evolução diária. As críticas não de pessoas que querem o melhor para o clube, assim como eu. Vamos vencer esse ano juntos em nome de Jesus. Mais uma. Boa sorte, Rafael. Continue trabalhando firme. Cornetas sempre vão ter. Ainda mais com a sombra de um goleiro muito promissor na reserva. Mas aproveite essa pressão para evoluir cada vez mais. Estamos juntos. Resposta. Todos queremos o melhor para o clube. Vamos conseguir em nome de Jesus. Mais uma. Sabemos o seu potencial, mas ainda não está passando confiança para nós cruzeirenses, não. Rafael. Obrigado pela opinião. Isso vai mudar. Mais uma para vocês. Precisa melhorar muito e passar confiança para nós torcedores. Rafael. Vou fazer isso e assim. Tem mais e mais e mais e mais. Trouxe algumas. Mas gostei demais da postura do Rafael. Real, sim. Acho que deveria ser uma postura mais vista pelos jogadores. Em reação às críticas dos torcedores. Porque, poxa, nem sempre na ação as críticas são exageradas. Ou são fora do ponto. Muitas vezes as críticas são exatamente aquilo que acontece no campo. Eu diria para vocês a maioria das vezes. Porque o cruzeirense, o torcedor do clube que ele tanto ama, quer ver o melhor para o seu time. E se o cara está respondendo em campo, não tem por que ter crítica. Agora, se o cara dá mancada, vai sim ter crítica. E o Rafael não vem tendo boas atuações. Isso é fato. É só acompanhar os últimos jogos do Cruzeiro. Mas ele entender que não está bem é o primeiro ponto para que ele consiga uma sequência boa. Para que ele melhore. Tenha confiança e nos passe essa confiança. Gostei, Rafa. E me surpreendeu. Para mim, foi surreal ver essa sequência de respostas em cima de algumas críticas que ele recebeu. Tá? Comenta. Deixa a sua opinião, nação. Se chegou até aqui, likezão, por favor. Lembrando que daqui a pouco, à noite, a partir das sete, tem live pré-jogo no canal. Falando sobre tudo. Desta estreia do Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil contra o Sergi. Fechado? Então, a partir daqui, só posso desejar a cada um de vocês uma ótima continuação de dia, de semana. Até a próxima, Nação Celeste. Eu fui e tchau! Cruzeiro, meu amor! Vamos, 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 cruzeiro! Cruzeiro, querendo! Cruzeiro, meu amor! Amor! Vamos, vamos, cruzeiro! Cruzeiro, meu amor!